Olá você inscrito no canal do Freitel Paz e Bem, de volta à formação católica na escatologia, depois das festas natalinas, depois do réveillon. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a crença da ressurreição no Antigo Testamento. E é bom que se diga que no Antigo Testamento a crença da ressurreição não veio pronta, ela não caiu do céu pronta. Ela foi acontecendo, foi se construindo isso na vida do povo, na vida do israelita. E qual era a crença que se tinha na época? Você não tinha a crença na ressurreição, se ela foi acontecendo. A crença que se tinha era no Sheol, que era a mansão dos mortos. Então a pessoa morria, cairia naquele abismo, sem fim, e ficaria ali por toda a eternidade. E a recompensa que você teria seria na própria vida. Se você fez o bem na sua vida, na própria vida você teria filhos, teria muitas riquezas. Isso era a recompensa de quem teria feito o bem. Agora, se a pessoa tivesse sofrimento, tivesse doença, isso era a recompensa que ela teria por ter praticado pecado por ter desobedecido a Deus. Então, era assim que pairava a crença. Era o Sheol e a recompensa pelo bem ou pelo mal, feito em vida, era dada na própria vida. Mas, aos poucos, essa crença vai mudando. E nos salmos, a gente já pode ver que o salmista reflete o seguinte, que Deus não deixaria no Sheol, no abismo, aqueles eleitos, aqueles amigos de Deus que colaboraram na construção do reino de Deus. Salmo 16, versículo 8 ao 11. Então, essa era a visão do salmista. Ele já tinha a crença de que Deus não iria deixar naquele abismo pelas pessoas que colaboraram com o projeto de Deus. Então, para o povo da Bíblia, o mais importante não é como seria a ressurreição, mas o que é a ressurreição? Que é estar com Deus, que é estar com a felicidade plena, que é estar em comunhão, no amor ao próximo. Era isso que significava a ressurreição no Antigo Testamento. E quando se fala também dessa ressurreição, a Bíblia sempre imagina o homem ser total, ser completo, corpo, corpo, alma. Não só uma alma, não só um corpo. Eu não posso dizer, eu tenho um corpo, eu tenho uma alma. O correto é dizer, eu sou um corpo, eu sou uma alma. É assim que o povo bíblico, o povo da Bíblia, os profetas, via o ser humano. Uma unidade, uma totalidade indivisível. E, outro ponto que eles acreditavam, é que a salvação seria no último dia, quando Deus viria e salvaria as pessoas. Quem era bom, teria salvação com Deus. Quem teria feito mal, ia ter a condenação, o inferno. Então, era assim que se imaginava a ressurreição no Antigo Testamento. Primeiro, ela não aconteceu de uma única vez. Ela foi se construindo ao longo do tempo. A vida eterna seria viver com Deus em felicidade plena, em harmonia plena com Deus. E sempre sendo um homem total, o corpo, alma. E o juízo final, o fim do mundo, a parúzia, seria o Senhor, Deus, vindo. E a quem fosse bom, a salvação. E para quem fosse mal, tivesse escolhido mal, é a condenação. Então, era assim que pairava a crença na ressurreição. No próximo vídeo, iremos falar da ressurreição no Novo Testamento. Então, acompanhe comigo, participe aqui nos comentários, curta, comente, compartilhe e continue conosco. Paz e bem.